E aí pessoal, eu trouxe um prato um pouco diferente, milho misturado e tudo isso também abóbora Vamos ver se vai dar certo né, vamos começar mais um vídeo aí E lembrando, quem quiser participar do sorteio, vai lá no vídeo Comenta lá, eu quero a faca, no vídeo da faca tá, no vídeo do porquinha batido com a carabina tá Tem que ser naquele vídeo específico, nesse que não pode então Assiste o vídeo direito pra vocês não cometer faia viu, aí vai lá Comenta lá, eu quero a faca, vai no canal do Marcos que tá lá também, o link vai tá na descrição também Comenta lá, eu vim pelo Maico e se inscreve no canal dele Enquanto o canal dele não bateu os 500 inscritos, não vai ter sorteio tá E lembrando, se o canal dele não atingiu os 500 inscritos até o final desse mês Não haverá sorteio tá, vou deixar bem explicado Bem alimpo isso tá, pra depois não falar que eu só enganei vocês viu Então eu vou tá deixando o link desse vídeo do abate do porquinho com a carabina lá Do 5 mil inscritos aí, do agradecimento a vocês aqui embaixo na descrição também Vai ser o primeiro link da descrição, vocês vão lá Entre nesse link, vai lá, comenta, eu quero a faca, vai no canal do Marcos Matei Se inscreve lá e vai lá e me segue no Instagram também tá Aí você já vai tá participando do sorteio Se não tiver Instagram vai lá, faz rapidinho, faz Mas se não tiver não tem problema, mas quem tiver Segue lá no Instagram, não deixe de seguir viu Aqui acabou de chover, acabou de dar uma chuva boa Eu já vim correndo, eu já vim me preparar, trouxe até um plástico Caso voltar a chover, entendeu Então eu vou subir aqui E vamos esperar pra ver se vem alguma coisa, beleza Então é isso aí, fique ligado no vídeo Aí pessoal, tô em cima da ceba aí já Esperando os porcos chegarem Coloquei abóbora lá Milho de ração E lembrando também pessoal Se o meu canal chegar até 10 mil inscritos no final do mês Eu vou tá fazendo uma loucura Vou fazer um outro sorteio Vou sortear um Red Dot CBC, tá Vou sortear Então, quem vê esse vídeo aí Tá, vai se inscrevendo Metendo like aí nos vídeos, beleza Se inscreve aí Porque no final do mês Se bater os 10 mil inscritos Eu vou comprar um Red Dot E vou fazer um vídeo De como vai ser o sorteio, beleza Então vamos se inscrevendo aí Vamos fazer aí Chegar aos 10 mil inscritos aí, beleza Conforme nós vamos bater nas metas Nós vamos fazendo um sorteio Pro pessoal do canal, beleza Então vamos seguindo assim, beleza Agora vamos esperar os porcos aí Até já Tchau 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 Só mais unha Descer lá 距ca Para poder pegar e para não correr E aí, pessoal. Mais um aqui, ó. Porque caiu. Nem vou filmar muito ele, só. Trazer ele mais pra cá. Um sujo aqui. Aí, ó. Uma roinha. Beleza? Aí, ó. Consegui mais um abate aí. Beleza? Mas tá bom de... matar esses porquinhos. Vou começar aí na outra ceva agora. Beleza? Vou limpar a câmera aqui. Nem esperei os outros virem. Veio sozinho. Tirei nele aqui. Ficou meio sujo aqui. Corta demais, cara. As carabinas. Corta muito. Eu ia dar outro tiro. Nem dei, que ele correu. Virei se der batendo. Passou por dentro aqui. Foi ficando rastro de sangue. E ele acabou caindo ali. Beleza? Tá meio que longe aqui. Sujou tudo de... Depois do capim aqui. Uma merda. Deixa eu ver aqui onde... Onde que foi, pessoal. Dá só no... Fica uma limpada aqui, ó. Não tem uma noção. De onde que pegou. Espera aí. E aí, pessoal. Ó. Olha só. Se dá pra ver aqui, ó. Ó. Atrás da orelha. E correu desse tanto ainda, hein. Pra vocês verem, hein. Como é que é as coisas, hein. Olha. Eu acho que a filmagem pegou. Vou tentar dar até uma olhada. Na câmera aqui. Pra ver se... Tá tudo certo. Se eu filmei pelo menos dessa vez, né. Que do outro eu não consegui filmar. Eu vou subir lá em cima, ali. Pra vocês verem as minhas coisas. E descer. E já eu volto com vocês aí. Beleza? Pessoal, voltando aí. Peguei as coisas ali. As malas. Guardei a câmera. Guarda aqui. Peguei as malas de saco. Tava ali. Pegou o porquinho. Vambora limpar ele, né. Agora é... Quatro horas. E fazia tempo que ele tinha chegado aqui. Eu tava esperando os outros virem. Não veio. Os outros devem estar arisco pra caramba. Por causa disso. Uma leitoinha aí. Vai dar uns... Dá uns vinte quilos limpo. Mais ou menos. A leitoinha tá boa. Tá com muito sangue aqui. Eu não posso... Ficar meio que... Mostrando pra vocês, entendeu? Tá muito sujo aqui. Deixa eu ajeitar as coisas aqui. Tem que limpar ela aqui. Cadê tá... Aí, ó. Onde atravessou. Atravessou aí. Controu pra um lado. Saiu pro outro. Fechou pra filmar no interê. Ficou de um lado. Saiu do outro. E vou explicar mais uma vez. Sobre o sorteio, pessoal. Sobre o sorteio. Ó. Vou deixar bem explicadinho aqui agora, tá. Assiste o vídeo inteiro. Não fique pulando parte. Senão vocês vão fazer bobeira aí. E não vão ganhar faca, hein. Vocês vão comentar... No vídeo... Dos cinco mil inscritos. Que eu matei o primeiro leitão com a... Com a carabina. E onde eu falei. Você vai comentar lá. Eu quero a faca. Vai estar o link desse vídeo. Vou deixar também... Linkado aqui. Neste vídeo. Só vocês aí na descrição do vídeo. Vai ter o link do vídeo. Vocês entram lá. Comenta. Eu quero a faca. Vai no canal do Marcos Matei. O link vai estar também na descrição desse vídeo também. Se inscreve lá. Assim que o canal dele bater 500 inscritos. Eu vou sortear a faca, tá. Então não esquece. Acesse o vídeo que vai estar aqui embaixo. O vídeo dos cinco mil inscritos. Comenta lá. Eu quero a faca. Vai no canal do Marcos Matei. Se inscreve. Até ele bater os 500 inscritos. Depois disso. Vocês pegam. Me seguem no Instagram também, tá. Beleza. Que hora que bater os 500 inscritos. Eu vou fazer uma live. Sortear na faca, beleza. Assim que ela chegar. Vou estar fazendo um unboxing dela, tá. Mostrando ela para vocês aí, beleza. Então, ó. Faz todas essas... Essas reclinhas aí. É fácil, tá. Beleza. Então é isso aí. Quem não for inscrito aí. Se inscreve aí. Deixa o like, tá. Vamos aí fazer chegar os 10 mil inscritos agora, tá. Se chegar os 10 mil inscritos. Eu vou sortear um Red Dot, tá. Da CBC. Eu vou comprar e vou sortear. Se até final desse mês bater 10 mil inscritos. Eu sorteio para vocês aí. Vamos ver. Aí se bater. Eu faço um vídeo explicando como vai ser. E boa sorte a todos aí. Beleza. Mais uma vez. O porquinho aí. Deu certo. Aí, ó. Top. Beleza, então. Falou, então. Até o próximo vídeo.